O Ricardo disse que nada na vida é fácil. Às vezes você precisa refinar as coisas pra comer o melhor. Por isso que eu voltei, eu achei engraçado o que ela falou. Isso me tocou, falou pra mim, porque eu perguntei. Porque a minha vida também não tem sido fácil. E a minha vida muitas vezes é refinar as coisas na minha vida pra eu comer algo melhor, pra viver melhor. Eu achei bacana isso, mexeu com a minha mente. Foi legal isso. E eu quero voltar pra ajudar e é isso. É igual um diamante. O que ela tá fazendo ali é a mesma coisa de você lapidar um diamante. Você tira tudo que é grosso pra aproveitar o que é o melhor. E não dá pra comer com o pão ou o sal naquela situação. Na essência dele. Refinado já dá. E ela compartilha isso, e é legal isso. Por isso que eu voltei. Mas o que me impactou foi ela ter me falado que as coisas na vida não é fácil. Isso me chamou a atenção, porque a minha vida não tem sido fácil. E a minha vida não tem sido fácil. Você quer ver só o que tá faltando? É ir alguém lá e perguntar. Aí você vai ganhar alguma coisa. Quer apostar? Eu já vi isso aí. Ninguém foi lá perguntar pra ela? Ninguém. Ela tá concentrada, né? Ela tá concentrada. O que ela tá fazendo? Lebrando o salão e pagou todo mundo, por favor? E aí? O que ela tá fazendo? São Paulo. Estamos registrando ao vivo o Shadenn Ás constantly. E agora nós estamos registrando também, ao vivo aqui, para todos vocês, ouvintes. E agora nós estamos registrando também, ao vivo aqui, para todos vocês, ouvintes. Obrigado. 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 A gente sabe o que não é assim.